Rapidamente abra sua Bíblia comigo lá em Mateus Eu vou ser bem objetiva E bem reta no que Deus tem pra te dizer hoje aqui Então nesse momento Eu preciso da sua atenção O máximo possível Por que Rebeca? Pra que não aconteça que você foi na palavra Isso minha princesa Pode deixar que não vai dar lugar de comporça aqui hoje Pra que você não venha voar no meio da pregação Aí depois que voa no meio da pregação Sai do culto E fala assim Hum, fui com a cara da pregadora Nossa, o santo não se bateu Eu não entendi nada do que ela pregou Sendo que na verdade Você não entendeu porque você não teve atenção suficiente Mas se você me der Uma hora Se você me der uma hora Escuta o que eu vou te dizer aqui Uma hora que eu vou estar aqui Se a sua vida ficar do mesmo jeito Eu largo tudo Sabe por quê? Eu vim da minha casa com o propósito Dele mudar o rumo da tua história E nesse momento eu quero te provar Dentro da palavra Que o poder da oração muda até decreto É não Rebeca Eu vou te provar Que o poder da oração muda até decreto É por isso que eu estou te falando Tu só vai sair daqui do mesmo jeito Se você quiser Mas se você me der uma hora da sua atenção O Senhor vai falar contigo Face a face Neste lugar Você quer nisso? Abriu aí Mateus capítulo 21 Versículo 22 Enquanto você procura Deixa eu beber água aqui Eu falando para os meninos Dentro do carro Eu falando Gente Parece que é uma coisa Que toda vez que tem um evento Que eu sei que o inferno Vai ser bombardeado O inimigo fala De tudo irmãos Ele me taca febre E por incrível que pareça Eu nunca tive alergia de nada Pô Pra domingo agora Eu não tive alergia da garganta E essa alergia fez com que eu tivesse febre Ficasse um pouquinho debilitada Mas eu falei Eu vou pro culto na roça E vou pisar na cabeça do cão hoje Com garganta Sem garganta Eu vou adorar a ele do mesmo jeito Achou aí? Que diz assim E tudo o que pedires Em que igreja? Em que igreja? E tudo o que pedires Na oração Crendo Eu não sei se você está entendendo Mas já estou lançando Uma palavra profética Pra você entender O que você deve fazer hoje aqui E tudo o que pedires Tudo o que pedires Na oração Crendo Recebereis Pode se assentar glorificando No nome de Jesus Cristo? Espírito Santo És bem-vindo aqui, tá? Ou melhor Já te sentimos Mas o meu pedido Nessa oração É que Os nossos corações E os nossos O nossos ouvidos Verem estar atentos Ao teu falar Porque não queremos Somente hoje ouvir Nós queremos praticar Ou seja Nós queremos Obedecer Então Pai Nós queremos Entrar em conexão Com o céu Mais forte Mais intensamente Agora Para que o mover Venha ser realizado Em nosso meio Jesus Quebra protocolo Assim como o Senhor Sempre quebrou Para ser gerado Um milagre Na minha vida E na vida Do meu irmão Vamos lá O que que acontece? O céu Ele é feito De troca Ele é feito Na base Da troca Rebeca Para de coisa Estão te dizendo A palavra do Senhor Fala que Para me colher Eu tenho que fazer O que pastor? Plotar O céu Ou seja O céu Ele é feito De condições Se eu oro Eu vou ouvir É aquela questão Se eu clamo Ele vai me responder E se eu não clamo Ele não vai me responder Ou seja O céu Ele é feito De troca E deixa eu te dizer Algo importante Para mim Obter resposta Da parte De Deus É necessário Que eu Pergunte Se ou não Ou tu acha Que a Estéia Vai chegar em mim Dizendo Rebeca Eu tenho 20 anos Sou casada Tu acha que ela vai chegar Já falando isso Se eu não perguntar Não Ela só vai me falar Algo a respeito Da idade Ou da vida dela Se eu Perguntar E aqui Eu quero que você Entenda que Para eu receber Algo da parte De Deus Eu tenho que fazer Duas coisas O que Rebeca Orar E Crer Não é Eu que estou Dizendo É a palavra Que está Dizendo Tudo Tudo Que pedires Na oração Crendo Ou seja Para me receber Eu tenho que Crer E eu vou te Provar Dentro da palavra De Deus Que Deus Ele tem a capacidade De mudar o decreto Através da oração Então Olha para o seu irmão Agora e olha Rapidinho E diz assim A chave da vitória Não diga A chave da vitória Ainda está na oração